Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo em paz, graças a Deus. Hoje a gente tá indo lá no parque, aproveitar que as crianças tá tudo de férias, né? E minha filhada também tá aqui, e aí a gente vai lá no parque. Hoje foi o único dia assim que deu pra gente ir, porque tava nublado a semana toda. Tinha dia que tava chovendo, tinha dia que era só aqueles pinguinhos, e aí hoje o sol deu uma trégua, ou a chuva deu uma tréguazinha, e a gente tá indo lá. Então, chega deixando seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que eu postar, tá certo? Deixa eu mostrar aqui o que foi que eu preparei pra gente levar. Tá nessa bacia aqui, minha gente, mas fui eu que fiz, ele tá bem quentinho, eu já coloquei aqui, eu ia levar ele cortado, mas como não deu tempo, eu deixei aqui e vou tampar, vou procurar a tampa desse negócio, e vou tampar, que ele tá bem quentinho ainda. Aí aqui dentro eu fiz uns pasteizinhos, tem de Romeu e Julieta e queijo, era o que eu tinha, quando eu chegar lá eu mostro pra vocês, tá certo? Aí tô levando guardanapo, tô levando água, biscoito, e copo descartável, porque quando chegar lá embaixo eu vou comprar refrigerante. Aí tô levando também nessa bolsa aqui, um pano pra gente forrar lá e sentar. Minha irmã vai também, eu não sei se minha sobrinha vai, então quando chegar lá eu mostro pra todo mundo. E vamos embora. Já chegamos por aqui, e olha só, tem aqui, aqui, minha sobrinha tá aqui, Mãinha tá chegando, ela vem por aí, ela é minha sobrinha. E aí a gente vai lanchar e daqui a pouco todo mundo aparece por aqui. O bolo tá quente e quente, ó, chega tá suada aqui a bacia, minha gente. Quando eu tirei ele ainda saiu um pedacinho, ficou um pedacinho na forma, de tão quente que ele tava, e ele ainda tá. Mas vai dar pra gente lanchar super bem. Esse menino daqui a pouco corre, que tá ali atrás, cheio de brinquedo. Aí o parque tá bem cheio, porque, sabe, né, férias, então todo mundo quer sair de casa, né, igual a gente. Né, Marina? Férias, todo mundo quer sair de casa, né? E é isso, agora a gente vai aproveitar aqui, minha gente. Férias, todo mundo quer sair de casa, né, igual a gente vai sair de casa, né, igual a gente vai sair de casa, né, igual a gente vai sair de casa. Férias, todo mundo quer 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 sair de casa, né, igual a gente vai 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 sair de casa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto